Música 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 A hongoleza A portuguesa Dançar mais uma vez Eles vão dançar Vieta amuse Se tem ok C'est pas compliqué Eles vão dançar Vieta amuse Se tem ok C'est pas compliqué Dançar 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 Vamos, vamos Dançar 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 Aukaten Coduro 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 Togo Coduro 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 Aukaten Quando tu entends Coduro, fau dancer Oblie tout e vier sur la piscine Seu movimento a te super a dancer Tu verras, ce n'est pas si compliqué Coduro, le son qui te fait kipi De Portugal en volei, il te faut jumper De neanche, toute la flore Détamuse 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 Vamos todos Um dos destoques, muito mais complicado Nesta dança, um dos destoques E vamos, um dos destoques Um dos destoques, muito mais complicado Dançar 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 E vou dançar E for dança E for dança E for dança E for dança